Talvez um dos assuntos mais comentados foi a reunião, por videoconferência, que aconteceu entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o futuro presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Pois é, o assunto gerou muita expectativa sobre o teor da conversa. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, juntamente com Mário Frias, foram convidados a participar de um jantar na casa do presidenciável Donald Trump. E lá, durante essa discussão, falaram muitas coisas sobre o que acontece aqui no Brasil. E o Eduardo Bolsonaro falou que o Trump sabe cada detalhe do que está acontecendo aqui no Brasil. E que, se porventura volte a ser presidente, a conversa com o Brasil vai ser outra bem diferente para que seja reestabelecido aqui o Estado Democrático de Direito. Matéria do Jornal Metrópolis, Bolsonaro e Donald Trump conversam por vídeo, saiba o que falaram. O ex-presidente Jair Bolsonaro conversou por vídeo com Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, que disputará o comando da Casa Branca na eleição de novembro. A chamada foi intermediada por Eduardo Bolsonaro, que jantou com Trump no resort Mar-a-Lago, propriedade do norte-americano na Flórida. A coluna, Jair Bolsonaro detalhou a videochamada. Foi uma conversa rápida e muito boa. Boa parte do mundo, assim como eu, torce pela volta dele à Casa Branca. Nos quatro anos dele na presidência, o mundo caminhou bem, sem problemas, disse referindo-se à escalada de conflitos internacionais. Falamos sobre a expectativa de que as coisas melhorem sobre o Estado Democrático de Direito. Enfim, senti os olhos de Trump que ele gosta de mim e que eu gosto dele, concluiu Bolsonaro sobre o aliado. Segundo a última pesquisa Reuters, Trump está tecnicamente empatado com o presidente Joe Biden na disputa pela presidência dos Estados Unidos. O jantar de Eduardo Bolsonaro com Trump no Mar-a-Lago rendeu quase quatro horas de conversa e teve um caráter informal. O deputado Mário Frias também participou do evento. E aqui foi uma foto que foi postada nas redes sociais. Também foi feita a postagem da seguinte foto, que foi publicada pela Júlia Zanatta, aqui intermediada pelo Eduardo Bolsonaro, e a conversa aqui com o Trump, por videoconferência aqui entre Bolsonaro e Trump. Já o Eduardo Bolsonaro foi mais conciso, já foi direto, falou, olha, o Trump sabe o que está acontecendo. E se Trump volta ao poder, o diálogo, a conversa vai ser mais dura e mais contundente. Ele é um homem forte, um homem de coragem, que tem peito para mostrar para o mundo o que está acontecendo aqui no Brasil. É lógico que Lula está muito preocupado caso Donald Trump vença nos Estados Unidos, afinal, o diálogo vai ser outro, a conversa vai ser outra. Então, vamos estar acompanhando cada detalhe aí dessa situação, tá certo? Vamos falar agora do judiciário, pessoal? A gente cita muito aqui o Supremo Tribunal Federal, Só que nem sempre os temas atinentes, inclusive, à violência pública, à questão da segurança pública e moralidade, estão pairados ali no Supremo Tribunal Federal. Às vezes, o Superior Tribunal de Justiça também estão em voga, né? Olha só essa decisão aqui, que é, sabe, absurda. O STJ mantém a absolvição de homem acusado de abusar e engravidar uma menina de 12 anos. É, o STJ simplesmente o absolveu. Isso aqui é a foto da audiência, né? A maioria da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça seguiu o voto do relator Reinaldo Soares, que alegou a constituição de um núcleo familiar e que a criança, filho da menina, é prioridade absoluta no sistema brasileiro. O ministro Daniela Teixeira divergiu e argumentou que, no caso, não existe uma família. Deixa eu explicar pra vocês. Primeiro, vamos ver o artigo do estupro de vulnerável, pra você saber se tem alguma dúvida ou não sobre a capitularização do artigo. Porque o que a gente começa a perceber é que um efeito, sabe, de onda. O STF começou a interpretar a constituição da forma que bem entende. Agora outros tribunais também começam a interpretar as leis da mesma forma. Olha isso. Artigo 217 do Código Penal. Abuso de vulnerável. Artigo 217. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena. Reclusão de 8 a 15 anos. Então vamos pegar o núcleo do artigo. Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso. Pronto. Nós já temos o núcleo. Você teve conjunção carnal, praticou ato libidinoso. O que é o ato libidinoso? Passar a mão. Aliciar. Beijar. E conjunção carnal é o coito mesmo. Qual que é o resultado? Se é menor de 14 anos, prime configurar 8 a 15 anos. Não cabe discussão. Mas que não parem discussão mesmo, o artigo continua. Incorre na mesma pena quem pratica ações descritas no CAPS com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Ou seja, não é só a menor de 14 anos. Qualquer outro que também não tenha como discernir, vai estar aqui dentro da abuso de vulnerável. Parágrafo 3. Se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena aumenta de 10 a 20 anos. Se a conduta resulta morte, de 12 a 30 anos. Agora, olha o parágrafo 5. As penas previstas no CAPS e nos parágrafos 1º, 5º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Ponto. Não cabe interpretação do que está límpido e cristalino totalmente. O que o STJ hoje entendeu? Olha, o que aconteceu foi que um homem teve conjunção com uma menina de 12 anos. Ela engravidou e eles formaram família. E aí o que é que vai ter? Um monte de coronel de 60, 70 anos pegando menininhas de 12 anos e engravidando ela. Ele fala, não, ela é minha esposa. Formou família. Esse precedente dado pelo STJ é assustador. É monstruoso. Mas é o Brasil. Então, se um sujeito chegar até a sua filhinha de 12 anos com conhecimento, argumentar e falar, vamos namorar, vamos ter uma família, casa comigo, se for o intuito de formar uma família, eis que o STJ acabou de legislar totalmente contra a lei. Absurdo. Totalmente absurdo. Vamos lá. Outra matéria que eu trago para vocês. Corte Internacional condena Brasil por ações da PM que deixaram 13 mortos. Pois é, aconteceu sim. A Corte Interamericana dos Direitos Humanos anunciou que o Brasil foi condenado em duas ações. Pela morte de um membro do MST no Paraná e pela ação da PM de São Paulo, que ficou conhecido como Operação Castelinho. O primeiro caso se refere ao assassinato do trabalhador rural Antônio Tavares Pereira e aos ferimentos sofridos por outros 185 trabalhadores durante a repressão a uma marcha pela reforma agrária. Na outra ocasião, a PM de São Paulo matou a tiros 12 pessoas que estavam em uma praça de pedágio. As vítimas eram integrantes do PCC, supostamente, mas terão que ser indenizadas. A União foi condenada a indenizar as famílias dos mortos em cerca de 7,4 milhões de reais. Não, não é piada, você entendeu certo. A polícia militar enfrentou, matou 12 pessoas, essas 12 pessoas supostamente vinculadas ao PCC, mas foi brutal a ação da polícia porque não morreu nenhum policial. Então, isso aqui foi uma violação absurda e abrupta dos direitos humanos, tá certo? Então, é óbvio que o Tarcísio é mau, é o cara que manda a polícia ir lá e pegar pobrezinhos inocentes do PCC, certo? Não, não tá certo. Você não atentou a um detalhe aqui, aconteceu lá em 2000. Quer que eu te conto quem era o governador do estado de São Paulo em 2000 quando aconteceu isso aqui? Pois é, é o seu vice-presidente da república, o Alckmin. Então, uma coisa que a polícia fez lá em 2000, enquanto o Alckmin era presidente, ou seja, a condenação não é como o Tarcísio, como as fake news da esquerda estão tentando dar a entender não, viu? A gente tá vendo as publicações aí pra dar a entender. Ah, o Tarcísio foi condenado. Quem não lê a matéria direito tá achando que foi o Tarcísio. Nenhuma das matérias que eu li até agora falou, ó, foi o Alckmin. O Alckmin era o governador da época, entenderam a regra do jogo? Ah, só corrigindo, não foi em 2000, foi em 2002. Em 2000 foi o caso do integrante do MST. O que a OEA, entendeu? O que a Corte Internacional, perdão, entendeu? Entendeu que os sujeitos começaram a disparar contra a polícia, mas eles estavam dentro de um ônibus. E como eles estavam dentro do ônibus, eles não tiveram direito de reação. Então eles foram vítimas de uma emboscada da polícia. A polícia preparou a inteligência, sabiam que era o criminoso, mandaram parar. Os caras não pararam, revidaram com tiros. A polícia tava preparada, atirou de volta, matou 12 criminosos do PCC. E isso foi considerado uma emboscada. Deixa seu comentário. O que você acha sobre isso? Vamos falar de política agora, né? Candidata de Bolsonaro, ex-repórter da TV Globo, lidera com 9 pontos de vantagem a corrida pela Prefeitura de Santos. Lembrando que a deputada federal Rosana Vale abriu 9,1 pontos de vantagem porque tá defendendo bonito o estado de São Paulo e a ação no litoral de Santos. O povo já não aguenta mais. Deputada federal Rosana Vale abriu 9,1 pontos de vantagem em relação ao atual prefeito do município no litoral paurista, Rogério Santos, que tem 27%, realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas. Levantamento foi feio entre os dias 8 e 13 de março. A deputada Rosana Vale bateu de frente e falou, não, a polícia tem que atuar mesmo. Levantou a bandeira e mostrou a que veio, ou seja, veio pra fazer a diferença. E é assim que tem que ser. Então, que bom, fico feliz que a Rosana Vale tá liderando lá em Santos, o lugar que tá precisando mesmo colocar a ordem ali. Pessoal, outro assunto que eu achei relevante foi o fato de que a Michele Bolsonaro, que tá marcada agora pro dia 25, receberá o título de cidadã paulistana. O evento tá marcado pra acontecer no Teatro Municipal, onde provavelmente reuniria ali vários e vários apoiadores, porque há quem diga que contaria com a presença, inclusive, do Bolsonaro também. Acontece que tem gente que não tá gostando nada disso, como, por exemplo, o PSOL. O PSOL tenta barrar homenagem a Michele no Teatro Municipal de São Paulo. Acontece que o PSOL tá argumentando que seria uma medida eleitoreira. O PSOL tenta barrar homenagem a Michele no Teatro Municipal de São Paulo. Marcado pra ocorrer no dia 25 de março, às 20 horas, o evento foi autorizado pela Prefeitura de São Paulo. A deputada federal, Erika Hilton, deu entrada em uma ação popular na Justiça para barrar a entrega do título de cidadã paulistana, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, no Teatro Municipal de São Paulo. Marcado pra ocorrer no dia 25, às 20 horas, o evento foi autorizado pela Prefeitura de São Paulo, embora esse tipo de honraria seja tradicionalmente entregue em cerimônias na Câmara Municipal da cidade. Além dessas medidas judiciais, o vereador Celso Gianazzi, do PSOL, e os deputados Carlos Gianazzi, do PSOL também, e Luciene Cavalcanti, também do PSOL, solicitaram à Procuradoria de Justiça do Patrimônio Público e Social do Estado de São Paulo que investigue a autorização, alegando que o prefeito Ricardo Nunes, que será apoiado por Bolsonaro nas eleições municipais, estaria utilizando o evento para fins eleitoreiros. sem razão, tá? Juridicamente falando, completamente sem razão. Afinal, Michele Bolsonaro não exerce nenhum cargo, não tem função nenhuma, e qualquer um pode receber o título, tá? Assim como eu vejo o PT, o PSOL, dando título para pessoas, o tempo todo. Basta ter uma articulação, a Câmara, para que a honraria aconteça, a Câmara de Vereadores do Município aprova. Então, assim, totalmente infundada e sem razão, a causa de pedir do PSOL é a minha análise jurídica sobre o caso. Bora lá, olha só, vitória para o Anderson Torres, ele que vem levando tanta pancada aí no último ano, né? Teve pelo menos uma vitória. Matéria da Globo News, sempre citando a fonte para vocês, Justiça Federal anistia a Anderson Torres de devolver salários recebidos durante a sua prisão. A Justiça Federal de Brasília atendeu a um pedido da defesa do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, e anulou a cobrança de devolução de 87,6 mil reais em salários que ele recebeu enquanto estava preso por suposta participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ah, a informação é da Daniela Lima, né? O que acontece? O Anderson Torres foi preso. Durante esse período, ele recebeu 87 mil a nível, a título de salário. Foi aberto um processo administrativo para caçar o salário dele, para que ele devolvesse o salário. Deram entrada na Justiça, na Justiça Federal em primeira instância, nada de STF. E a Justiça de primeira instância falou, olha, ele ainda tem a presunção de inocência. Não há que se justificar que ele foi preso e que ele foi condenado. Então, vigora o princípio da presunção de inocência. Nós não podemos tirar o salário dele enquanto ele não for condenado. E como ele não foi condenado, não há que se falar em retenção do salário. Houve ali a anistia, conforme informa a Globo News, em relação a Anderson Torres, o que é uma boa vitória para o Anderson Torres. Pessoal, vocês devem lembrar do caso, mudando de ponto agora de matéria, de uma chilena que há um tempo atrás, acho que foi em Porto Seguro, viralizou nas redes sociais com ofensas a uma empresária, uma vendedora, uma dona de loja, que era judia. Então, ela começou a proferir muitas ofensas e xingamentos contra ela. Um caso clássico de antissemitismo da esquerda. Acontece que ela está em maus lençóis. O Ministério Público resolveu fazer a denúncia em relação a ela. Exclusivo, acusada de antissemitismo na Bahia, poderá pegar até 11 anos de prisão aqui no Brasil. O Ministério Público Estadual da Bahia, por meio do promotor Bruno Gontijo Araújo Teixeira, ofereceu denúncia contra a chilena Ana Maria Leiva Blanco pelos ataques antissemistas ocorridos em Arraial da Ajuda, em 2 de fevereiro. Com a instauração da ação penal, o juiz irá julgar o ocorrido e a denunciada poderá pegar até 11 anos de prisão. No documento obtido pela Revista Oeste, o promotor afirma que a denunciada injuriou alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional. Destruiu, inutilizou ou deteriorou coisa alheia com a violência à pessoa a grave ameaça. Tentou ofender a integridade corporal ou a saúde de ontem e também ameaçou alguém por palavra de causar-lhe mal injusto e grave, tendo como a vítima Ertha Bresslauer. Ou seja, deu ruim para ela, né? Deu ruim por praticar o antissemitismo aqui no Brasil. O que a gente começa a perceber? Sabe, a esquerda vem pregando o antissemitismo de forma escancarada. Escarada. Os casos de aumento de antissemitismo no Brasil, principalmente depois das falas do ex-presidente Lula, dispararam no Brasil. Então, assim, uma coisa assustadora. E não é só no Brasil. O Chile também, que é presidido pelo Gabriel Boric, que é um presidente de esquerda, Nesse caso aqui, ele vai na mesma linha do discurso de que Israel é genocida, que Israel vem causando ali um genocídio em Gaza, ele vem corroborando o mesmo discurso. Apesar do Gabriel Boric não ser uma esquerda radical igual o Lula, por exemplo, condena Maduro e o autoritarismo de Maduro, mas ele também ainda tem um discurso de esquerda. E hoje, o que me assusta muito é o fato de que a esquerda reconhece o Hamas não como um grupo terrorista, mas um grupo de resistência. E é insano demais eles passarem pano para os atos que foram feitos pelo Hamas. Quem deu início a tudo isso que está acontecendo foi o Hamas. Ou será que eles esqueceram que Israel estava seguindo a sua vida e buscando a prosperidade, enquanto veio um grupo de terroristas e causou um massacre em Israel? Isso eles insistem em tapar com a peneira, né? Vamos lá, mais uma matéria. Bora lá, matéria do Metrópolis. Isso aqui me assusta muito. Matéria do Guilherme Amado. Gilmar Mendes manda ao plenário do STF caso que pode mudar o foro privilegiado. Mudar para ampliar. O ministro Gilmar Mendes mandou para análise do plenário do STF um caso que pode ser, em suas palavras, recalibrar os contornos do foro privilegiado de deputados e senadores. A decisão de Gilmar Mendes, assinada por ele nesta quarta-feira, foi tomada em um habeas corpus movido pela defesa do senador Zequinha Marinho, que é do PL do Pará. Olha só, do PL, tá, pessoal? Marinho é réu em uma ação penal na Justiça Federal do Distrito Federal, por, supostamente, enquanto foi deputado federal, ter ordenado que servidores de seu gabinete devolvessem 5% de seus salários para o PSC, então, seu partido. Marinho é réu no processo pelo crime de concussão e seus advogados pediram ao STF que o caso seja julgado pela corte, já que, desde 2007, Zequinha Marinho exerceu cargos com foro privilegiado. Deputado federal de 2007 até 2015, vice-governador de 2015 até 2018 e senador de 2019 até 2027, ou seja, continua exercendo o cargo de senador. Quando restringiu o foro privilegiado de deputados e senadores em julgamento em 2018, o Supremo definiu que a prerrogativa só vale para crimes cometidos durante o mandato e em razão dele. Tá, vamos analisar aqui. O que é o foro privilegiado? O foro privilegiado é que uma casta, ou seja, um grupo de pessoas da política podem ou só serão julgados diretamente ou pelo STJ ou pelo STF. O foro privilegiado é que eles não são julgados como qualquer pessoa. Sabe aquele negócio do todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus estrangeiros e residentes do Brasil direito à vida, liberdade, igualdade? Tá, porque lá é mentira. Não é tanto mentira que quem está dentro da caça vai ser julgado por outra caça privilegiada, que é o STF. Ponto. Acabou. E aí a briga de anos é pelo fim do foro privilegiado. Acabou esse negócio do STF ser o ponto de partida de julgamento de corruptos. ou ser o ponto de partida, de julgamento de outras pessoas. Como, por exemplo, estão buscando agora o foro ali privilegiado para o Bolsonaro só para julgar e para condenar, o que também não é certo. Então, a busca pelo fim do foro privilegiado é falar, ó, acaba com isso. Entretanto, qual que é o posicionamento do STF? O STF entende assim, olha, se você cometer um crime, um crime, fora do foro privilegiado, você não pega o foro privilegiado. Vamos lá. Eu era prefeito e o foro privilegiado do prefeito era no TJ, tá? No Tribunal de Justiça. Eu era prefeito. Enquanto prefeito, eu roubei. Entretanto, eu me elegi agora para senador. E o senador tem foro privilegiado perante o STF por crimes comuns. Mas, mesmo sendo senador, eu vou ser julgado pelo TJ. Por quê? Porque o crime era enquanto eu não era senador. Então, a data do crime é que definia o foro. O STF, agora, através do Gilmar Mendes, quer mudar esse posicionamento. Não, o foro vai ser sempre para beneficiar o réu. Ou seja, ele era prefeito, não tem problema. Está como senador agora, o foro é aqui no STF. Entenderam? Então, ele quer dar mais prerrogativas e proteção ainda para políticos que se usam aí do foro privilegiado para se dar bem, tá? Olha só, eu quero trazer para vocês uma publicação do Clayton Profeta aqui que escreveu o seguinte, olha. Olha, em 14 de março de 1883, Karl Marx, o líder comunista, ele fez a sua maior contribuição para toda a humanidade. E, realmente, foi nesse momento que Karl Marx deixou o seu maior legado, a sua maior contribuição, tá? Você sabe qual foi? Não? Ele morreu, tá? E acabou de escrever essas besteiras comunistas que a gente tanto vê por aí. Sabe, esse discurso de carnificina, esse discurso que destruiu tantas e tantas pessoas. Se você quiser saber um pouco mais, leia sobre o Holodomor, leia sobre o que foi feito, o Maltzé, veja o que o comunismo já causou até hoje. Então, assim, é deplorável, deplorável o que o comunismo realmente faz na realidade das pessoas. É sanguinário, tá? Então, só quis concluir aqui com essa postagem aqui do Clayton Profeta, que mostrou aqui o Karl Marx e ainda escreveu o seguinte, o comunismo é a criação de Marx para substituir o capitalismo. Ele dizia que a evolução da propriedade privada e a economia controlada pelo Estado eram um caminho para a igualdade. Lindo na teoria, destruidor na prática. Na União Soviética, a coletivização forçada matou quase 7 milhões de pessoas. Já na China, foram 45 milhões de mortos. Em Cuba, a repressão da liberdade persegue seus opositores. O comunismo sempre vai se tornar um governo autoritário que restringe e pune sua população, assim como na Coreia do Norte, que controla tudo na vida de todos por lá. além da prisão, tortura e execução de qualquer um que for considerado inimigo. Com o comunismo, vem a escassez, a pobreza, a miséria. Na Coreia do Norte, a maior parte da população vive desamparada, enquanto na Venezuela, o colapso econômico levou milhões de pessoas a fugirem do país. Tem quem ache que criticar o comunismo é perda de tempo, mas represento a parte da população que não reconhece seus perigos, que reconhece os seus perigos e a minha missão não me deixa ficar em silêncio. As verdades sobre Marx e suas teorias devem ser escancaradas para honrar a todos aqueles que sofreram por suas contribuições. Pois é. Que bom que nós ainda podemos dizer que ainda não fomos dominados por completo por esse sistema comunista. Mas é vergonhoso e é por isso que eu defendo o projeto de lei como o país e sede fizeram a criminalização do comunismo, assim como é com o nazismo, assim como é com qualquer qualquer regime que tenha tirado a vida de tantas e tantas pessoas. Tá bom? Muito bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Amanhã, se Papai do Céu quiser, a gente está aqui para encher um saco de vocês mais um pouquinho. Acorda logo cedo, põe água no café, prepara tudo para a gente trazer mais conteúdo para vocês. Tá bom? Obrigado. E até lá.